Eu acredito que ainda tem jeito Eu acredito num mundo melhor É só olhar o sorriso de uma criança Renovar a esperança E viver em paz É só seguir, unidos com coragem Mostrar nossa verdade E ser bem mais Eu acredito no abraço fraterno Eu acredito na compaixão No dom de ver e sentir a dor do outro Pensarmos mais no todo E darmos as mãos Eu faço por ti Você faz por mim Juntos somos fortes Podemos bem mais Eu acredito que está vindo o começo de uma nova era Eu acredito na força do amor Eu acredito na força do amor Na superação Na superação É nossa vez de espalhar o mundo da honestidade Que o nosso canto te mostre a verdade Pois o futuro está em nossas mãos Em nossas mãos Em nossas mãos Em nossas mãos Eu acredito na força do amor Eu acredito na força do amor Eu acredito na força do amor